Oi gente, tudo bem? A Dona Maria aqui em uma decolagem do aeroporto de Guarulhos para Recife, no Pernambuco. Então vem com a Dona Maria assistir essa decolagem maravilhosa aqui no finalzinho da tarde. E vai vir uns videozinhos aí no canal, você que me assiste, você que me acompanha, deixa o seu like, faça um comentário. Te convido a se inscrever no canal, se você gostar, faz um comentário. E é que eu estou aqui nessa decolagem para Recife, vou estar conhecendo Recife hoje, né? E também vou estar amanhã conhecendo João Pessoa na Paraíba. Então é isso gente, você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like, não esquece não. Se não deu like até agora, deixa o seu like, ok? Obrigada. E olha que linda a decolagem, com esse lindo pôr do sol, né? Muito bonito, muito bonito. Já passei em Recife muitos anos atrás, trinta e poucos anos atrás, mas à noite não conheci nada. Agora estou indo conhecer Recife e vou mostrar também para você que não conhece, tá bom? Mas fica aí, segura aí e vem comigo, vem com a Dona Maria, ok? Vamos lá, faz. Essa decolagem é incrível. Nossa, como eu amo decolagem. Tanto a decolagem, quanto o pôr do sol, cada uma tem uma emoção diferente, não é mesmo? É muito gostoso. E vamos aqui paradinho, porque tem mais dois aviões na frente. Ali o sol, olha que lindo. E um da azul, tem um outro. E hoje eu estou de azul, a companhia mais pontual. Vou te fazer um comentário. Você já viajou de azul? Se você ainda não viajou, nessa companhia, viaja e me conta. Deixa nos comentários aí. Viaja e me conta. Azul é muito da hora, muito legal. E nesse voo eu encontrei um comissário que eu já havia viajado com ele numa viagem de Macapá a Belém. E a gente veio de Macapá a Belém, de Belém, com fins. E ele até falou pra mim, eu vou pra Macapá amanhã. Que legal, né? Bacana isso, né? Essa parte aqui é uma das melhores partes. Que ele começa a correr em alta velocidade. Eita, nós! Glória a Deus! Glória a Deus! E aleluia, maravilha! Obrigado, Senhor, por mais essa decolagem. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa decolagem. Mais esse voo abençoado para Recife. Maravilha, maravilha! Glórias a Deus! Que maravilha! Hum, que delícia! Já estamos no ar! Oh, glória a Deus! Vê? Que coisa maravilhosa! Gente, é maravilhoso! É gostoso! E essa? Minha linda Guarulhos, né? Porque eu sou Guarulhense de coração. Não nasci em Guarulhos, mas sou Guarulhense de coração. Moro aqui há muitos anos, há quase 40 anos. Então, eu já me sinto Guarulhense. E aí, o que você achou da decolagem aqui da Dona Maria, indo para Recife? Gostou? Não esquece do like, vem com a Dona Maria, ok?